Oiê! Tudo bem com você? Eu sou a Alê Moraes e estou muito empolgada com o projeto de hoje. Está lindíssimo e super fácil de fazer. Vamos para o passo a passo? Então, gente, a estrela do vídeo de hoje é essa linda cabacinha. Vou compartilhar com vocês hoje um artesanato com cabaças. Eu já deixei ela aqui de molho um tempinho na água com sabão, para poder fazer uma boa limpeza nela. Com uma faquinha, eu vim raspando toda essa sujeira grudada nela. Para finalizar a limpeza, eu passei uma buchinha por toda ela. Cabaça limpa e seca, eu peguei um lápis, porque eu quero fazer um risco aqui nela, onde eu vou fazer um corte. Quero fazer uma abertura aqui nesse local. Aí eu risquei aqui mais ou menos para fazer uma marcação, onde vai ser o corte. E para cortar, eu peguei a minha cegueta. A cabaça é bem dura, mas com um pouquinho de paciência, a gente consegue cortar direitinho. Posicionei a cegueta aqui na parte de cima da minha cabaça e fui pressionando até eu conseguir abrir, fazer uma abertura aqui, né? Conseguir furar a cabaça. Depois que eu consegui essa abertura, eu retirei a lâmina do arco da cegueta para poder ficar mais fácil, porque eu introduzi a ponta da lâmina dentro da cabaça e vim cortando. Aí nessa hora é bastante paciência e calma para o corte não sair errado. Aí primeiro eu fiz o corte todinho aqui dessa parte de cima, porque eu queria ele curvado, né? Depois eu voltei a lâmina para o arco da cegueta para poder terminar o corte aqui na parte de baixo. Aí eu fiz do mesmo jeito. Fui com o arco até atravessar, né? Furar aqui a cabaça. Depois eu introduzi de novo a lâmina sem o arco. Aí de novo, muita paciência até finalizar o corte e retirar essa parte daqui para poder fazer a abertura. E o meu corte ficou certinho. Agora é só limpar a cabaça por dentro. Com o auxílio de uma colher, eu vim raspando e retirando toda essa semente aqui de dentro. E para ficar bem limpinho por dentro, eu deixei ela aqui um pouco de molho na água e vim retirando com a colher mesmo, outra hora com a ponta da faquinha, para poder ficar bem limpinha por dentro. E agora eu vou fazer uns pezinhos para minha cabacinha, porque eu quero pôr ela de pé. E como ela é redonda, não tem jeito, né? De parar de pé. Então eu vou colocar uns pezinhos. E para fazer os meus pezinhos, eu vou utilizar um cabo de vassoura. O tamanho dos meus pezinhos, eu marquei aqui mesmo no dedo, mais ou menos. E cortei as pontas em ângulo. E vou fazer quatro pezinhos do mesmo tamanho, para que ela fique equilibrada direitinho. Cortei eles com a cegueta também. E eles ficaram dessa forma. Depois de cortar os quatro, eu dei uma boa lixadinha neles, para poder tirar as ferpinhas, ajustar o corte, para ficar bem lisinho. E nessa hora é bom estar utilizando uma luva, para poder proteger a mão e as unhas. Depois eu peguei uma tinta preta e com um pincel eu pintei todos os meus pezinhos. Essa tinta é uma resina acrílica e ela tem uma cobertura excelente. Eu dei apenas duas demãos de tinta, respeitando o tempo de secagem entre uma demão e outra. Depois que minha tinta secou, para finalizar a minha decoração com cabaças, eu posicionei eles aqui da forma correta para poder encaixar. E com um lápis eu fiz a marcação da posição certinha, onde cada um vai ficar na cabaça. E com uma faquinha de ponta, eu vim fazendo os buraquinhos aqui, para me poder aparafusar o pezinho. Eu fui rodando a faquinha até conseguir furar a cabaça. Depois eu peguei uma chave de fenda, um parafuso pequeno e fui aparafusando um por um. E meus pezinhos ficaram bem firmes. E para um melhor acabamento, eu passei uma lixa aqui no corte que eu fiz, né? Na abertura da cabaça e também por dentro dela toda. E ficou pronto o meu projeto. E olha como ficou linda. Eu pensei em pintar, pensei em fazer alguns detalhes aqui por fora dela. Mas depois eu resolvi deixar ela ao natural mesmo. Eu adorei a cor, achei que ficou linda dessa forma. Então, eu não vou pintar, vou deixar assim mesmo. Ela vai morar aqui na minha cozinha. Vai ser um porta-alho. E dessa forma, como eu vou colocar coisas de comer nela, alimentos, né? Então, é melhor deixar ela ao natural mesmo, para não ter nenhuma contaminação nos alimentos. E esse foi o meu artesanato com cabaça pequena de hoje. Coloquei aqui algumas cebolas e alguns alhos para vocês verem como que fica. E olha a lindeza. Olha que coisa mais fofa. E este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te inspirado. Com um elemento da natureza, a gente consegue ter um objeto decorativo para cozinha muito lindo, estiloso e personalizado, apenas com cabaças decoradas. E eu te peço, curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal se ainda não é inscrito. Aqui tem vídeo novo toda semana, muito DIY, muita ideia legal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu te encontro num próximo vídeo. Tchau! Tchau!